De volta às 8 horas e 10 minutos, não esqueça que daqui a pouco tem entrevista ao vivo com o arquiteto Daniel Colina. Ele vai trazer informações sobre quem quer, pra quem quer construir, sobre o que deve fazer. Como fazer um planejamento, quem sabe fazer um projeto de graça com um arquiteto, com um engenheiro, ou pagando um valor menor, pra não correr risco, viu? Agora, com certeza, não corre risco nenhum quem assiste a novela Rebelde, de segunda a sexta, às 7 horas da noite. Vamos ver qual é o capítulo de hoje. Alice, você pode ir na sala do Sr. Jonas comigo? Agora, eu preciso muito de você. Amizade a toda prova, até mesmo na hora da verdade. Beijo. Meu pai. Ele é meu pai, não é? Jonas fica sem saída. Desde quando o Franco Albuquerque é seu pai? Hoje, 7 da noite, Rebelde. E dia 3 de maio, 10 e 15 da noite, estreia Vidas em Jogo, a nova novela da Record. Antes da demolição das barracas de praia, demolição não, da retirada das barracas de praia em Pitanga, eu quero chamar a Filipe Brandão com o helicóptero e já chegou ao local do acidente. É o acidente do Iguatemi, Filipe? Onde você está? Oi Daniela, isso é exatamente aqui, bem na altura do Iguatemi, nessa região do Iguatemi. O acidente que acaba de acontecer, você está vendo imagens ao vivo aí. O motociclista se chocou no fundo de um ônibus, Daniela. A equipe do SAMU também acaba de chegar ao local e a gente está acompanhando aí o atendimento a essa vítima. E aparentemente, Daniela, daqui de cima, a vítima não teve nada de mais. Aparentemente, é difícil a gente dizer, mas ele está recebendo todo o atendimento médico da equipe do SAMU. Agora, nesse momento, na pista, bem em frente a essa região do Iguatemi. Mas a informação que a gente recebeu é que esse acidente aconteceu agora há pouco, em menos de 20 minutos. E esse motociclista acabou se chocando, perdeu o controle, se chocou no fundo de um ônibus e recebe o atendimento médico agora aí. E foi divulgado, viu, Felipe Brandão, o mapa da violência de 2011, dizendo que a frota de motos no Brasil cresceu 369%, de 98% a 2008. Aqui em Salvador, capital da Bahia, terceira capital do país, a frota de motocicletas passou de 15.929, em 98, para 86.390, até março desse ano, segundo dados do DETRAN, órgão de trânsito aqui da Bahia. O crescimento médio é de 568 motocicletas por mês, ou seja, 16% ao ano. É muita motocicleta na rua, muita imprudência também, segundo os orientadores e os especialistas em trânsito. No ano passado, foram 5.887 acidentes com 91 mortes. Ou seja, é muita morte. E, mais uma coisa, Felipe Brandão, que vale ressaltar. Segundo esse estudo, o condutor de moto tem 14 vezes mais possibilidade de sofrer um acidente grave, de se ferir, de morrer, do que uma pessoa que está dentro de um carro de passeio. Você sabia disso? É estarrecedor, não é, Felipe? Oi, Daniela. A gente acaba de receber mais uma informação aqui, na verdade, Daniela, consertando o que eu havia dito. O motociclista não bateu no fundo do ônibus. O ônibus apenas parou para que o acidente não fosse maior, para evitar outras colisões. Na verdade, o motociclista perdeu o controle da moto e acabou caindo. A gente está vendo aí imagens já também da equipe da Salvar, que está ajudando nesse atendimento médico. Muitas pessoas também ao redor, provavelmente familiares. E também o pessoal da equipe da Transalvador também já está no local para tentar controlar o trânsito. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista abrir um pouquinho de imagens só para a gente ter uma ideia do trânsito na região também, que já está bastante dificultado por conta do feriadão. Muita gente passando por essa região aí, onde se concentra o DETRAN, rodoviária. Então, qualquer tipo de acidente que aconteça, a gente já sabe que o trânsito fica pior ainda do que já estava. Pois é. Segundo o diretor da Transalvador, o diretor de trânsito do órgão, há dificuldade também na fiscalização dos motoristas. Ele diz que existem 13 radares que devem ser instalados nos próximos 4 meses, que já existem 37 radares aqui no perímetro urbano, para tentar fiscalizar esses motociclistas. E se a pessoa é motociclista e se tem 350% de crescimento no número de mortes em motocicletas em 10 anos, vamos fazer crescer também a consciência. Aqui algumas dicas. Capacete, motociclista, alô! Sem capacete, nem pensar. Não precisa nem comentar uma coisa dessas. Faixa. Conforme o Código Brasileiro de Trânsito, a moto deve ocupar o mesmo espaço de um automóvel na pista. Para que não aconteça o que você está vendo agora. Ao vivo, às 8 horas e 14 minutos, acidente entre motocicleta e outro veículo. O veículo parou bruscamente, segundo as informações preliminares, e a moto bateu no fundo. E nesse momento você vê o atendimento do SAMU, o pessoal ali da ambulância, os médicos, enfim. Buracos na pista. Atenção. Isso vale para todo motorista, na verdade. É necessário a atenção redobrada aos buracos, que podem desequilibrar facilmente os motociclistas. E se, por sua vez, um motorista de carro vê um buraco, resolve desviar e bate no motociclista. Outra possibilidade ruim aí. Chuva. Evita andar debaixo de chuva, motociclista. E ponto cego. Mantenha o farol dianteiro ligado enquanto estiver pilotando, para evitar não ser visto ao passar por um ponto cego do retrovisor dos motoristas de veículos de quatro rodas. Parece que foi o que aconteceu aí. Mas, somente com as investigações, o Felipe Brandão, o trânsito está lento, não é? Tá, Daniela. Continua lento. Desde ontem, essa região do Iguatemi, foi o que a gente falou. Muitos motoristas voltaram do feriadão desde a tarde, desde o início da manhã de ontem. E, segundo a Polícia Rodoviária Federal, isso facilitou bastante, porque a gente sabe que quando todo mundo resolve sair ao mesmo tempo, chega praticamente no mesmo horário e isso acaba dificultando o trânsito. Mas essa região do Iguatemi, com certeza, vai ficar bastante movimentada durante todo o dia, porque já é em dias normais. Então, hoje, por acaso, que muita gente está voltando ainda do feriado, com certeza essa região do Iguatemi vai seguir assim durante todo o dia. A gente está vendo imagens agora aí do agente da Transalvador carregando a moto que estava envolvida nesse acidente e o acidente que aconteceu agora há pouco, mais um acidente dentro desses 37, 38 acidentes que ocorreram desde o início da quarta-feira até agora, no finzinho desse feriadão. Muito obrigada. Felipe Brandão falando ao vivo às 8 horas e 16 minutos. Se puder evitar esse trecho, vai fazer um bom negócio. Até que eles resolvam, que retirem o veículo da via. Por favor, viu? Quero lhe fazer uma pergunta, mudando o rumo da prosa. Tu acha que dinheiro traz felicidade? Essa é uma discussão antiga, não é? E que tem a ver com valores diferentes. Enfim, é o tema central da nova novela da sua Rede Record. Vidas em Jogo mostra o sonho de ser milionário e as relações de um grupo de amigos que vão dividir um prêmio de 200 milhões de reais. Veja. Aí, faz o seguinte, bota-lhe no meu carro aí e torce para eu ganhar na loteria, que se eu ganhar, eu te pago 200 milhões de reais. Valeu. E você, como gastaria um prêmio de 200 milhões de reais? Viajava o Brasil inteiro com a minha família. Compraria logo casas para os meus filhos. Porque eu dava uma recaustada primeiro em mim mesma, que eu tenho que estar bem para depois pensar nos outros, né? Quem não sonha em ganhar uma bolada de dinheiro e traçar planos para viver como um milionário? Para tentar a sorte no jogo, cada um tem uma preferência. Muitos apostam sempre nos mesmos números. Outros preferem combinações variadas. Tem também quem só joga sozinho e quem investe nos bolões. Não confio nessa questão de muita gente. Sozinha, ganho, faço a minha repartição e está muito bom. Eu prefiro jogar sozinho. Muitas pessoas fazem uso indevido, dividem mal e acabam você saindo de prejuízo no final. Mas nos bolões, além da sorte, é preciso ter confiança nos outros apostadores. Essa é a trama da nova novela da Record Vidas em Jogo, que vai substituir Ribeirão do Tempo. A história, escrita por Cristiane Fridman, com direção de Alexandre Avancini, vai mostrar a vida de dez pessoas que há dois anos participam do Bolão da Amizade. Elas vão ganhar 200 milhões de reais na loteria. No elenco, um dos sortudos vai ser Paulo Cesar Grande. O ator faz o papel de Severino, um cearense que veio para o Rio como garçom. E hoje é dono de um restaurante. Ele vive um drama. Está prestes a falir o negócio. Eu fiz de tudo para não dispensar ninguém, mas não deu. Você me desculpa, mas se eu não fizer isso, o restaurante quebra. Na novela, Severino é um dos apostadores do Bolão. Da noite para o dia, vai se tornar um milionário. Mas a história deste ex-garçom nem sempre foi fácil. Foi de muito trabalho e luta. Por isso, nós viemos até um restaurante aqui no Rio de Janeiro conhecer como é a rotina e o trabalho de um garçom. Sempre tem que trabalhar bem, humorado, servindo as outras pessoas. É complicado, você tem que estar super bem, né? É, tem que estar super bem, bem-humorado, isso que você acabou de falar. Saber lidar com um pouco isso, você aprende também no próprio dia a dia. E te dá muita cobrança também, mas é bom, é gratificante. No grande elenco da novela tem também Bete Lago. Ela interpreta a empregada doméstica que vai virar patroa depois de se tornar milionária. Na vida real, Lauridete dos Santos, que trabalha há 30 anos nessa profissão, também faz sempre uma fezinha na loteria para tentar mudar de vida. Toda semana eu faço uma fezinha, com a esperança de ganhar. O que você faria na sua vida se você ganhasse um dinheiro, por exemplo, de 200 milhões de reais? 200 milhões. Compraria umas casinhas para alugar. E ia conhecer o Brasil. E será que ficar milionário interfere nas relações amorosas? Francisco, o jovem motorista de vidas em jogo, vai viver um triângulo amoroso. Depois de ganhar no bolão, vai ter que enfrentar um jogo de interesses. Como foi a sua viagem, Francisco? Foi bem, obrigado. O motorista, quando dirige, não conversa. Somente o essencial. Wagner acredita mesmo que o dinheiro pode mudar o comportamento de algumas pessoas. Algumas pessoas, elas dão valor à pessoa por aquilo que elas têm. Então, com certeza, o dinheiro ajuda bastante. Infelizmente, porque as pessoas não procuram conhecer as pessoas por aquilo que elas são. Mas o motorista, casado há 10 anos, garante. Se tiver a mesma sorte de Francisco, quer melhorar de vida, sem perder o amor. Particularmente, espero que se um dia acontecer comigo, eu não venha mudar o meu tipo de pensamento em relação às pessoas. Procurar tentar manter uma vida simples. Eu sei que talvez vai ser difícil, mas mudar só a questão de alguns sonhos, de adquirir algumas coisas. Hum, essa novela vai dar o que falar. Vidas em jogo. Daqui a pouco, estreia na Rede Record de televisão. Eu fiquei me perguntando assim em relação ao dinheiro. O dinheiro é bom, é legal e tudo. Agora, o problema é quando a pessoa que gosta muito faz qualquer coisa por dinheiro. E tem gente que faz, viu? Eu não vou perder essa novela por nada. Como depois do intervalo. Sei que você também não vai perder a entrevista com o arquiteto Daniel Colina. orientações e dicas. Se casa no horto florestal e estava prestes a desabar na sexta-feira, você vai saber do próprio arquiteto o que pode fazer para se proteger. Se mora em área de risco. Enfim, daqui a pouco a gente volta com essas informações. São 8 horas 21 minutos. Me dá as imagens da externa? Olha aí as imagens do nosso link móvel mostrando o caixa que explodiram, rapaz. Impressionante. Aí já é maçaranduba. Explodiram dois caixas com dinamite essa noite aqui em Salvador. Um em Campinas de Pirajá. Mostramos o início do jornal. E olha o outro aí. Às 8 horas e 21 minutos, você está assistindo ao vivo a ousadia, o que a empáfia dos bandidos pode causar na nossa cidade. Eu só quero ver que providência a nossa Secretaria de Segurança competente e a nossa Polícia Militar vai tomar. Para no decorrer do jornal aqui, no decorrer da semana, a gente mostrar o resultado para você. E agora a imagem, oh, graças a Deus, da Bahia de Todos os Santos, ao vivo, às 8 horas e 22 minutos. A gente volta em instantes. E agora a imagem, oh, graças a Deus, da Bahia de Todos os Santos.